Duas mortes foram registradas por dengue, a gente trouxe esse destaque aqui em Mato Grosso do Sul, já são 14 e as duas vítimas são da região sul do estado. João Rocha tá aqui comigo? João, é um alerta, hein? Quando o assunto é a dengue, imunização tem, né, João? Bom dia pra você. Bom dia, Rodrigão. Realmente, imunização não é motivo pra não se proteger da dengue. E, infelizmente, duas pessoas morreram aqui no sul do estado, dois idosos, um de 91 anos, o outro de 74, moradores do município de Ponta Porã e de Amambai. Com essas duas mortes, o estado de Mato Grosso do Sul soma 14 vítimas por dengue aqui no estado. O total de casos positivados para dengue aqui também no estado chega a 5.754 e os prováveis atingem 14.270. As cidades com índices mais altos da doença são Coronel Sapucaia, Juti, Chapadão do Sul, Aralmoreira, Costa Rica, Laguna Carapã, Mundo Novo, sete quedas. A maioria desses municípios aqui da região sul do estado. Dourados está com levantamento de 350 casos prováveis apenas. Você mesmo acabou de dizer, dessa portaria do Ministério da Saúde, que ampliou o número da faixa etária de imunização, mas apenas para os municípios que dispõem de uma alta quantidade de vacinas próximo do vencimento. E dourados não é o caso, já que a gente dispõe de uma grande quantidade de vacina para toda a população. Em relação aos 14 casos, é importante ressaltar que outros 14 casos estão sob investigação aqui no estado e o número de vítimas pode dobrar.